Olha só essa história, gente. Uma criança, um bebê, 45 dias, está internado na unidade de terapia intensiva de hospital particular por conta de uma doença conhecida como síndrome da pele escaldada. Doença não é tão comum. Uma doença que não é comum e que atinge principalmente os bebês. Essa família precisou se organizar financeiramente para poder garantir um tratamento para essa criança. E agora está vivendo dias de maior esperança. Mas acompanha essa reportagem feita por Débora Radassi. A Noemi Carvalho Borges nasceu há 45 dias e poderia estar em casa, no seu quarto, com a família. Mas isso não aconteceu. Está internada porque ela foi acometida de uma infecção, uma infecção bacteriana causada por uma bactéria chamada estafilocóxica. É uma infecção estafilocóxica grave. É uma doença rara. E como é uma doença rara, grave, o fato dela ser recém-nascida agrava mais ainda a situação. Ela está internada em um hospital particular, que para manter o tratamento, a família viveu momentos de tensão. O pai chegou a fazer campanha para pagar os custos. Ela foi atendida pelo meu plano, que cobra obstetrícia, mas que só cobra até 30 dias de nascido. E a gente sabe que eles são muito rígidos nesse ponto. Deu os 30 dias e eles falaram, ó, não vai dar. Então aí a gente fez um esforço, um empréstimo, para fazer o calção da internação. A Noemi tem a Síndrome da Pele Escaldada, uma doença contagiosa que consiste numa reação da pele a uma infecção por algumas espécies de bactéria. De acordo com especialistas, a doença não é comum e atinge principalmente os bebês. E ela é uma infecção de pele. Então essa bactéria, que é o Staphylococcus, ela se aproveita de alguma feridinha na pele. Criança é muito comum a área de fralda. Ela entra no organismo e libera uma toxina. E essa toxina vai ser responsável por fazer essas lesões de pele. É uma doença que é importante ser estabelecido prontamente o diagnóstico ou para ser feito o mais rápido possível o tratamento. Ela faz um alerta para os cuidados com recém-nascidos. Essa criança tem que ser bem hidratada corretamente e a pele também tem que ser cuidada como se estivesse lesionada por uma queimadura. Mas tem, em geral, uma boa resposta ao tratamento. A criança melhora e daqui a pouco vai estar em casa com os pais. Já a Noemi está em observação e deve retornar para casa dentro de algumas semanas. Só não vai ser festa porque ela vai precisar de um cuidado, né? Mas a alegria vai ser demais.